Você está mentindo pra mim. Sabe onde ele deve estar? Na casa da tia dele. Você não sabia não? Ele não quer mais trabalhar na vida não. Ele vai largar tudo isso aqui. Influência é sua, né, cabrinha? Eu? Você tá maluca, velho? Credo. Eu preferia morrer do que virar uma cafetina. Sete! Tá pensando o quê? Tá se achando melhor do que eu agora? Se Ricardo não voltar pro trabalho, a culpa vai ser sua. Daqui a pouco sou eu, em breve, que eu vou me picar daqui.